7 alimentos que você não comeria se soubesse como são feitos Número 7. Canikama Este é um nome genérico de um produto fabricado a partir de surui, uma pasta de peixe branco que contém aromatizantes e corantes, para simular o gosto e sabor do caranguejo. Para preparar a mistura geralmente são utilizados os peixes cavala, bacalhau e barra ou pescada. A mistura é lavada várias vezes e, em seguida, passada através de uma máquina que aquece e esfria a mistura. Número 6. Folhas de queijo Se você é fã de estas fatias pré-entreplásticos, talvez para ler esta informação deixe isso. Todas as lâminas são criadas com um grande número de aditivos químicos, que conferem sabor, não se decompõem e para lhe dar a cor característica. Se você olhar de perto, estes produtos lácteos diferem muito do queijo normal. A grande diferença é que uma grande porcentagem deles é de plástico. Número 5. Batatas fritas Existem milhares de sabores de batatas fritas, e podem ser obtidos em quase qualquer lugar, de modo que você se tornou um dos mais famosos lanches. Estudos britânicos recentes têm mostrado que a maioria das batatas no saco ou papelão latas contém mais do que 60% de batatas, sendo a outra farinha, sais, corantes, conservantes, entre outros produtos suspeitos, não é um alimento muito saudável. Número 4. Embutido Também conhecida como morcilha ou morcela, dependendo da região do país, é um embutido feito com sangue de porco coagulado. Primeiro, lavam-se as tripas do porco com sabão e limão repetidas vezes, até deixá-las sem cheiro. O recheio é preparado colocando-se em uma panela o sangue fresco do animal condimentado com alho, cebola, açúcar, sal e orégano. Número 3. Gelatina Se existe um produto inofensivo, esse é a gelatina. A gelatina é formada por 90% de proteínas obtidas do colágeno. Qual é a matéria-prima do colágeno? Recortes de couro do gado sem curtir e partes frescas da cabeça e ossos, cujas gorduras são retiradas, que trituram antes de completar 24 horas do sacrifício do animal, para serem transformados em oceína. Número 2. Chocolate Cacau é um dos alimentos mais populares, e é responsável por os deliciosos chocolates que normalmente comer. No entanto, chocolates correntes são formados com manteiga de cacau. Este produto é de cacau torrados, submetidos a vários processos nos quais se adiciona açúcar, corantes e conservantes, entre outros produtos químicos. O teor de cacau no final é muito pobre, o que o torna não tão saudável ou benéfico para nós. Número 1. Salsicha Em uma simples salsicha que é feita com um mix de restos de carne de boi, frango e suína, podemos encontrar o focinho de um porco, coágulos de sangue de um frango, gordura do pescoço e restos de carne de boi como o cérebro, além de muito sal e corantes para disfarçar o sabor. Todos esses diferentes resíduos de trituração e temperada com corantes químicos, sal, xarope de milho e outros produtos que você traga sabor e fazer são preservadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri